Senhores que nos visitam, senhor presidente, já há muito tempo que lança-se mão do transbordo por conta do término de validade do antigo lixão, vamos chamar assim, que ao longo do tempo aquilo foi e acabou se adotando a questão de fazer com que a empresa, no caso Monte Azul, que também faz a coleta de lixo e que faz também diversos serviços em nossa cidade. Nós temos recebido reclamações de formação de lixões em algumas chácaras, em algumas áreas urbanizadas. Aliás, basta andar pela cidade que a gente percebe que em alguns locais a população menos avisada acaba lançando este lixo, não é? E para que a gente pudesse esclarecer essa questão, nós temos, e foi levantado aqui até, qual é o processo que se tem quando se faz o transbordo? Quem é que, onde é que esses caminhões que fazem esse recolhimento, vereador Mário Corain, onde é que eles são pesados? Porque eles são pagos, as empresas recebem, que fazem o transbordo, recebem por tonelagem, por aquilo que transportam. Houve uma época muito lá atrás em que esta pesagem era feita, vereador Danilo, lá na cooperativa dos cafeicultores. Então, fazia a pesagem lá, tal, e aquilo era submetido. E, evidentemente, havia um cidadão, sabe-se lá, se era o secretário, se era um coordenador, alguém que tinha que avalizar aquela medição, que é uma medição que se faz. O requerimento tem por escopo, vereador Albuquerque, nós verificarmos a quantas anda isso, porque eu não sei onde é que esses caminhões, e revelo, o requerimento é nesse sentido, onde é que isso está sendo pesado, por quem está sendo pesado, quem é que fiscaliza isso, quem que é o responsável, vereador Maurício, por dizer, são 150 toneladas, são 10, são 20, são 30, que responda por isso. Há notícias que nós tínhamos, e é difícil até acreditar que a pesagem pudesse ser feita fora da cidade de Marília, por não termos, eventualmente, como tínhamos lá na cooperativa, não é, vereador Galete, porque não é uma balança muito simples para que se possa fazer essa questão da medição. E nós temos visto que, para a empresa Monte Azul, foram feitos pagamentos, imagino, com empenho, pagamentos feitos em atraso, porque a gestão anterior não os pagou, nós gostaríamos de saber, justamente, essa questão do empenho, não é, que é fundamental, se havia o empenho, como é que foi feito, o que não foi feito, se fez o empenho, e como é que é tratar essa questão atualmente, não é, há oito meses que nós já estamos aí, precisa verificar. Eu até conversei com o secretário, o vereador Marcos Histório, o Ricardo Mustafa, enquanto ele estava lá na secretaria, a respeito dessa questão do lixo, não é, e ele dizia que havia um chamamento de empresas que se interessariam, mas isso é uma coisa que, por enquanto, aqui está postergada. O que nós temos hoje é uma empresa fazendo a coleta, dividindo com o município, não é, no que diz a coleta, parece que há um serviço dividido, e há esse, esse, essa questão do transbordo. Essa questão precisa ser vista com muito cuidado. Como é que é? Quem é que fiscaliza isso? Onde é que isso é feito? Se essa medição é diária, quem é que assina a medição foram tantas toneladas, porque há um custo enorme para o município transbordo. Na minha opinião até, isso poderia realmente, isso precisaria ser resolvido, porque ela não pode, nós não podemos ficar eternamente fazendo transbordo. Eu acho que Marília, até pela sua situação regional, ela é capaz de, através de uma parceria público-privada, poder perfeitamente fazer aqui um aterro que dê conta disso. Até atraindo, só para finalizar, senhor presidente, atraindo cidades no seu entorno. Isso existe, em parcerias público-privadas existe isso, não é? Mas o requerimento é no sentido de nos esclarecer exatamente o que vem acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.